Vai chegando para o sexto boxe e colocas. Impaciência de Jesse Cat lá por fora. Atenção, foi dada a partida, 5 Garfunkel, 1 Janipul, 2 Lindão, pularam com algo devagar, o Garfunkel um pouco mais. Toma a ponta, veio o Vírus de Jesse Cat em segundo, Janipul em terceiro, Hot Jazz em quarto, Lindão em quinto, em sexto, o Garfunkel. Na sétima colocação, Alquimice, final da reta oposta, Jesse Cat livrou a cabeça e levantagem, veio o Vírus de em segundo, Hot Jazz lá por fora. Toma a terceira, Lindão em quarto, em quinto, Janipul, em sexto, junto aos paus, o Corre Alquimice, em sétimo, o Garfunkel. Entram pela variante, veio o Vírus de tem cabeça e levantagem, Jesse Cat em segundo, com Hot Jazz. Lá por fora, Garrabi, em terceiro, 3 e 4, Lindão, balançado, empurrada, em quarto, o Garfunkel. Lá por fora, em quinto, Janipul, em sexto, o Alquimice, em sétimo, final da variante. Na ponta, veio o Vírus de Jesse Cat, Hot Jazz lá por fora, lutam pela segunda, um torno na curva, chegada e entram pela reta final. Vírus de tem a ponta, meio corpo de vantagem, avança Jesse Cat, avança Hot Jazz por fora, pisaram os 400 metros do vencedor. Lá por dentro, veio o Vírus de tem pequena vantagem, o Jesse Cat avança por fora, tenta a primeira pegada, o de canhota, o Jesse Cat. Lá por dentro, veio o Vírus, veio o Vírus de Jesse Cat, Jesse Cat livrou a cabeça, pescoço meio corpo, de vantagem, lá por dentro, em segundo, veio o Vírus. Hot Jazz em terceiro, Alquimice, lá por dentro, em quarto, tenta e tomou a terceira, na ponta, lá por dentro, Jesse Cat, 2 e 3, veio o Vírus de segundo, Alquimice, tomou a terceira. Cruza uma faixa, afinal, vitória fácil para Jesse Cat, veio o Vírus, depois Alquimice, Jenny Poole, Garfunkel, Lindão até Hot Jazz, o resultado do primeiro par, o que acaba de ser disputado no hipódromo da gábia, vitória para a meia dúzia, Jesse Cat. Cruza uma faixa, vitória, vitória para o mesmo corpo, ditória para o mesmo tempo, espetáculo, vitória para o mesmo tempo, a gente está passando no hipódromo da gábia, vitória para a meia dúzia, Tchau.